E o que é que o Cut It Selfie faz, mano? Se eu colocar vários Airways aqui de vez, ó Esse aqui não, mas geralmente, tipo, o padrão, ele vai fazer esse som aqui, ó Ele vai embolar, ó Pega a visão Veja se não tá embolado, é horrível isso Como é que você resolve isso? Com um simples clique Você vai clicar aqui, ó, e vai dizer aqui, ó Cut It Selfie, ou seja Assim que um Airways em sequência ser acionado, o anterior vai ser cortado Ou seja, o som dele vai desaparecer Porque é basicamente isso Você não pode ter mais de um Hero 8 tocando ao mesmo tempo Porque senão ele causa essa sensação de embolar, tá ligado? Que vocês acabaram de presenciar aqui Então você clica aqui em Cut It Selfie Ele vai resolver já esse Ver que ele vai ficar tranquilão, tá ligado? Se não tivesse com o Cut It Selfie, não estaria fazendo isso, sabe? Então ativa esse Cut It Selfie, que é importante Escuta o Monte Cristo, beleza? E aí E aí Obrigado.